Foi lá e pediu o autógrafo pro seu ídolo, só que hoje nós vamos mostrar que essas pessoas famosas, que costumam ser idolatradas, também tem o seu próprio dia de tietagem. Olha só, quem nós flagramos aqui no treino do São Paulo, o Cássio Gavos Mendes. O que que tá fazendo aqui? A gente veio cobrir a sua tietagem explícita no treino do São Paulo. Vocês são xerietas, né, poxa? Deixa eu tietar um pouco sozinho, sossegar. São Paulino Roxo? É uma paixão, paixão séria. Desde pequeno? Antes de nascer já é. Teve sonho de infância também, de ser jogador? Eu cheguei... eu vou contar uma, ninguém sabe disso, eu cheguei a fazer a... tentar fazer uma peneira quando era garoto no Morumbi. Como que é isso? Tentar fazer uma peneira? Porque eu cheguei atrasado. Peneira é a experiência que se faz com garotos, né? Teste, assim? Teste, é isso mesmo, né? E nós perdemos um garoto, um bom jogador, porque chegou atrasado. Então você vai deixar ele bater uma bolinha aqui, pessoal? Ah, ele vai entrar junto com os jogadores aí, pelo menos pra gente fazer uma avaliação se ele sabe mesmo jogar, né? Sabe agora, depois da primeira decepção, é a segunda chance, Cássio. Amanhã já pegou meu emprego lá, de repente já garanto alguma coisa aqui. Existem mistérios e paixões do outro lado. E no treino com os ídolos do São Paulo, o Cássio não faz feio, não. Quer dizer, até que ele é chamado pro meio da roda e passa por uma situação assim, um pouco constrangedora. Um vexame, vai! E aí, como é que ele se deu? Aprovou, ele tá bem. Ô, dele, ele tá bem mesmo? Pra novela. E no campo aqui tá meio difícil pra... E se precisar de fazer uma novela como jogador, ele pode jogar, pode fazer o papel de um jogador de futebol na novela, ele pode fazer. Ah, tudo bem. Aqui, pelo amor de Deus? Já abriu meu campo de trabalho. Aqui, pelo amor de Deus, nem eu ia gostar de jogar aqui, não ia fazer isso com meu time, né? Mas, Tieti, que é Tieti. Não se rende assim tão fácil. E o próximo ataque de Cássio é com o goleiro Zete. E aí, ele já te pediu um autógrafo, Zete? Ah, ele quer bater um pênalti, meu forte é o pênalti, né? É o forte dele, por isso que eu quero bater. Ah, ele dá conta? Metidinho, não? Ah, eu tenho pinta de jogador, sabe? Hoje ele vai me dar uma camisa autografada, um minutinho, ele também vai autografar pra mim. Aproveitar essa oportunidade que eu tenho, tá ligando, né? O que interessa depois dessa conversa é esse pênalti, eu quero ver. Dá pra ser? Eu só queria saber se ele vai assim, né? Não vale marmelar, não, deixar passar, não. Vai, Pele, você manda, hein? Vai, ó que tarde. Ah, vai entender, pô. Como ele saiu, hein? Bem, bem, é que eu sou um experto no tema, não sei por isso. Eu entendo um pouco de futebol, mas foi fraquinha a sua bola, hein? Escuta. Quem é que teve essa oportunidade pra ter um pênalti no Zé? Vamos fazer esse tietar, né? Claro, isso que interessa, é isso que importa, pô. Não tenho pretensão nenhuma de fazer um gol no Zé, gente, pelo amor de Deus. Não tenho respeito, pelo amor de Deus. Essa tietagem se encerra com um troca-troca de autógrafos. E pra glória do cacho, o uniforme e tudo vão bater uma bolinha. Afinal, qualquer fã não consegue resistir, né? Tchau, 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 tchau.